E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Anderson Silva, Sonzinho Artes Antes de agradecer toda a galera que participou do desafio Sonzinho Artes, que foi incrível Muitos desenhos loucos, irados, nota 10 galera E eu vou passar as fotos da galera que ficaram nos 3 melhores desenhos que foi por votação Que aconteceu lá no grupo do WhatsApp E se você quiser participar dos desafios, eu vou deixar o link do grupo aí na descrição Para a gente estar fazendo novos desafios e mais gente participar E vamos bombar esse canal, vamos chegar a 3 mil inscritos Então eu vou passar os desenhos para vocês verem, falou! Galera, lembrando que o Instagram dessa galera fera aí vai tudo ficar na descrição Para quem quiser conhecer mais o trabalho deles, então vai lá! E agora vocês fiquem com o processo do meu desenho Espero que vocês gostem E se vocês gostaram galera, deixem um like aí para fortalecer a nossa amizade Se inscrevam no canal se você não é inscrito E fiquem com Deus, fui! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.